Aleluia Eu tenho uma certeza O Senhor é o meu pastor Quando ao meu redor Tudo me diz que é o fim Quando o meu coração Não consegue ouvir tua voz Esperarei em ti Pois sei que és fiel Guardarei minha fé Na tua palavra Pela manhã Tua bondade me desperta Posso ver o teu favor Todos os dias sobre mim Posso descansar Meu coração O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Esperarei em ti Esperarei em ti Pois sei que és fiel Guardarei minha fé Na tua palavra Na tua palavra Me despertar Posso ver o teu favor Todos os dias sobre mim Posso descansar Posso descansar Meu coração Meu coração O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Não temo Não temo Ele me leva Ele me leva As águas tranquilas O meu coração O meu pastor Me guia A tua graça E teu amor Pra sempre me acompanha Em tua graça Em tua graça Em tua graça Sempre estarei Posso descansar Meu coração O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva Ele me leva As águas tranquilas Ele me leva Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus Na nossa vida Eu e você Enfrentamos momentos De vales Querido Eu e você Podemos passar Momentos de tristeza Sim É possível Mas a gente Tem que ter uma certeza Eu e você Precisamos ter uma certeza No nosso coração Ainda que em algum momento A gente viva Situações adversas Uma certeza Precisa brotar Estar estabelecida Em nosso coração O Senhor O Senhor é o nosso pastor Ele nos guia Ele vai nos levar A águas tranquilas Eu queria que você Cantasse conosco Mais uma vez Esse refrão Declare Diga Posso descansar Posso descansar Meu coração O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Diga Posso descansar Meu coração Meu coração Meu pastor me guia O meu pastor Me guia Se no vale estou Não temo Ele me leva As águas tranquilas Aleluia Louvado seja o teu nome Senhor Oh Deus Todo-Poderoso Oh Deus Todo-Poderoso Tua presença Senhor É o que nós queremos Aleluia Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Em todo o tempo Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Estão em mim Eu sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu posso Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Talvez você já tem ouvido Talvez você já tenha ouvido Essa canção em algum lugar Cantada por alguma voz Mas essa parte Que nós cantamos Eu posso enfrentar Eu posso enfrentar O que for Sim a gente pode A gente pode Por que não virar Sobre nós Nada que a gente Não possa Suportar E ultrapassar A gente pode Porque Quem vai a nossa frente É Deus É o Senhor Então eu queria que você Cantasse comigo Dizendo Eu posso enfrentar O que for Tenha isso em mente Sim você pode Se você tem Deus Eu tenho certeza Que ele vai te dar força Ele vai te dar estratégias Ele vai te dar ânimo Você vai chegar Do outro lado Você vai avançar Você vai superar Qualquer adversidade Sim com ele Ele está contigo Ele é o teu Deus Você pode cantar comigo Posso enfrentar O que for Eu sei Quem luta Por mim Seus planos Não podem Ser frustrados Minhas Esperança Está Nas mãos Do grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus De promessas Deus que não é É homem Pra mentir Tudo pode Passar Tudo pode Mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Eu creio Você vai viver Coisas novas Coisas boas Coisas favoráveis Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua casa Um grande prazer Ter estado com você Aqui nesse tempo Herbert Beleiros Deus abençoe Olá gente Tudo bem Sejam muito bem vindos Aqui a live Do festival Usina 21 É um prazer Pra mim Poder compartilhar Também da minha música Música cristã Aqui com vocês Junto com meu amigo Herbert Medeiros E eu tenho certeza De que vão ser Momentos Muito legais Aqui Com essa canção Que vai Trazer paz Pra sua vida E abençoar você Vamos lá Herbert Aleluia O que nós fazemos É pra Ti Senhor É a Tua presença É o que nos move Eu não preciso Ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que Conheçam a Ti E que diminua Eu Eu Pra que Tu cresça Em Senhor Mais e mais E como os serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Esconda o rosto Pra que vejam Tua face Em mim E que diminua Eu Pra que Tu Cresça Senhor Mais e mais No santo No santo dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer Aleluia Tua presença Senhor Tua presença Que possa invadir As nossas vidas E nos guiar em todo o tempo Senhor Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória É fazer com que conheçam A Ti E que diminua Eu Pra que Tu Cresça Em Senhor Mais e mais E como os serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face Em mim E que diminua Eu Pra que Tu Cresça Em Senhor Mais e mais No santo Dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Aleluia Queremos estar Onde Tu estás Senhor Se você sabe O santo dos santos No santo No santo dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça Me basta E Tua presença É o meu prazer É o que me move Todos os dias E se a presença Dele for o Teu prazer Então você tem certeza De que a presença Dele vai te acompanhar Em todo o tempo Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Oh, no santo, no santo dos santos A fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Em tua presença é o meu prazer Aleluia, aleluia Às vezes nós achamos que o fato de Jesus estar presente A gente pensa que as coisas têm que se resolver imediatamente Às vezes parece que o tempo de Deus não é o nosso tempo E definitivamente não é o nosso tempo A gente age pelas horas que o relógio nos informa Deus tem o tempo perfeito, ele tem o tempo cairós Pode ser que falaram ao teu ouvido Ou ao seu coração Como disseram pra Jairo Pare de incomodar o mestre Não adianta mais clamar Porque não tem mais jeito A tua filha já morreu Talvez você olhe para as situações ao teu redor e pense Ah, eu acho que não tem mais jeito As coisas não vão mudar Não vão voltar a ser como eram É verdade, não vão voltar a ser como eram Porque serão melhores Porque Jesus está presente E no tempo certo Assim como ele disse pra Jairo Ele diz pra você Não temas Crê somente Ouça o que o Senhor te diz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé Comece a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí A última palavra na tua vida Quem tem é o Senhor querido Não importa o que dizem ao teu redor O que importa é o que a palavra do Senhor declara Oh, yeah Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar Depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa E acalma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Creia tão somente Existe vida aí 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 Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando a direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Viver na superfície Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar, sozinho, fiquei humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vão ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei na cidade Vou ver entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha ele viveu no lugar E a sua vida foi levada E a sua vida foi levada E é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei Todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada E é assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Quando na batalha tem de você E a sua vida foi levada 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 A CIDADE NO BRASIL Eu posso confiar, eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou A ti de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Eu, meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha odiência ele já marcou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha odiência ele já marcou Me garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Minha odiência ele já marcou Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em linguagens estranhas por todos os lados E desse tempo não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo Sendo em poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse tempo eu não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Fogo santo e poder Desse lado tem Amém O fogo vai descer A formação Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O maior troféu é encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 Está surgindo um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai brilhar E nós não tem muita voz pro universo ouviu Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória 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 Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstiz minha força pra seguir Quando o meu coração calou Forstiz intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Consolador Mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Mora em mim É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar no dia do luto É adorar quando Deus não responde É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde 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 E se conhece a derrota, o que você, o que você É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valhão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta É adorar quando lhe falta É adorar quando lhe falta Foram noites intermináveis Foram noites intermináveis Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desapareci Desapareci E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Da minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 A igreja vem Como aquele que brilha mais caloso sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos inferno Com barulho de milagre E levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte E nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa Todo tempo está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os catios Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor É o que prevaleceu Há quase dois mil anos A igreja só cresceu Jesus é a cabeça E nos ensina a trabalhar A base é muito forte A base é muito forte Nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os catios Pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar o coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha Mais calor do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A que perseguida A cidade vem A cidade vem A cidade vem A cidade vem Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador 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 Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo Eu não te dei Espírito de temor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei 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 Vai 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 Em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deus não rejeita oração Oração é alimento Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invadir o céu Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Então louve Simplesmente louve Tá chorando Louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Ele sai na frente Ele sai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Quebra o que Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Com muita louva Com muita louva Com muita louva Quem é o homem que teve o poder de andar Sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar Se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo Não tenha medo Irmão Se atrás Vem fora Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afodar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem fora Oh Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Eu não preciso ser reconhecido por mim A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa E Tua presença é o meu prazer E Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer E A fumaça me faz E a fumaça de tuas E a fumaça me sabe E a fumaça me faz No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que vejo Não importa o que eu passe Minha festa firmada Minha festa firmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sei que eu vejo a um Deus agir Em meu favor Em meu favor Eu vejo Eu confio em ti Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais Oh, jamais Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem interceder Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Então para o meu clamor Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Está pedindo Estou 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 pedindo Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submerge na Tua mão Me traz a torna pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submerge na Tua mão Me traz a torna pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Seu mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu horror Aleluia 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 Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia O sol não pode me ferir Com Ele à noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansar Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também dono do céu Vem o temporal Vem o temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele à noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também dono do céu Estou olhando para o céu Estou olhando para os montes Estou olhando para os montes O meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Rei da terra E é também dono do céu Meu lugar seguro, minha proteção Todo poderoso, Deus da minha salvação Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Não paro de olhar para os montes Uma palavra para você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas, luz E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança E você morrer E você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você entendeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consul Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É 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 Amém.